olá meus amigos do youtube mais uma contribuição aqui para o canal oficina caseira que nós estamos com a lavadora brastemp a bwc09 a gente quer mostrar aqui um problema e de repente pode ser um você tem também uma lavadora semelhante com esse mesmo defeito e você também pode um pouquinho de habilidade pode facilmente resolver esse problema tá é nós vamos ligar aqui a lavadora olha o que acontece dá uma panadinha só nas luzes do painel tá vou ligar aqui focar aqui também a tomada vou ligar liguei piscou uma piscou duas e nada mais acontece você programa não entra nada não arma nada tá então esse é um defeito que eu quero mostrar aqui para vocês fácil de resolver o painel piscou duas vezes e não entrou mais nenhuma função fatalmente é a placa de interface então para abrir não tem mistério são dois parafusos aqui desse lado e mais um do lado de lá parafusinho 8 milímetros você pode tirar uma chave de canhão ou de uma de boca mesmo aqui eu prefiro a chave de canhão 8 milímetros eu estarei retirando os dois parafusos e voltarei novamente mostrando para vocês ok bom pessoal já com a lavadora aqui aberta né já removemos aqui a tampa percebe que essa placa que está aqui ela não são não é original tá aqui aquela placazinha que vem as duas placas juntas né é uma placa similar esse conector tá solto isso aqui é o que vai lá para o pressostato ele é plugado na placa né na placa original como essa placa aqui não é na placa original é claro que não ia ter o conector vou colocar aqui as placas originais né no local e quando elas estiverem montadas eu volto novamente aqui para mostrar para vocês tá bom é como eu estou filmando aqui sozinho não vai dar para mim ficar é trocando e filmando mas não tem mistério aqui são três parafusos na placa de potência e tem mais três na placa de defesa que fica embaixo esse conector vai na placa de potência depois pega o conector também né desconecta aqui logicamente não se esqueça de desligar a tomada da rede elétrica tá bom então eu vou fazer aqui a troca das placas substituição das placas depois a gente retorna com o resultado bom pessoal que eu já fiz a retirada da placa né da placa velha que estava aqui no lugar e aqui a gente tem a placa original placa de potência seluzinho aqui embaixo consul brastemp e aqui a placa de interface você nota que elas são separadas também seluzinho lá da consul brastemp esse conectorzinho vai aqui na placa e aquele conector que estava solto aqui na máquina que é isso daqui ó ele estava solto é do pressostato ele vem aqui ó encaixa aqui na placa de potência o pessoal aqui placa de potência e placa de interface devidamente já instalada parafusada tá aqui aquele o cabo do pressostato que quando nós abrimos a lavadora estava solto ele vai conectar daqui e esse conector aqui é o do é o do cabo né do da placa de interface aqui também o pessoal está no lugar nós vamos fechar aqui a máquina aqui e vamos fazer um teste ok pessoal a máquina aqui já fechada a gente vai agora ligar o cabo de força e vamos ver o que é que acontece né liguei piscou uma piscou uma piscou duas tá agora vamos ligar aqui para ver o que é que acontece ó uma ó ela pediu água né vamos adiantar aqui o processo dá para centrifugar né beleza máquina funcionando bonitinho placas originais bom da conta do tempo então essa é a dica do nosso canal hoje fique todos com deus e na paz do senhor jesus